E aí pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é a Natália Esqueira, vamos gravar a última entrevista do canal desse ano de 2021 e hoje com uma participação muito especial, que é do Dr. Thiago Bergamo, delegado de polícia aqui da minha cidade, aprovado no concurso de 2018. Queria que você se apresentasse aí pra galera, falasse um oi. Bem gente, eu sou o Thiago, sou delegado aqui de Paraguaço Paulista, escolhi vir pra cá porque fica mais próximo da minha cidade, tive essa oportunidade também e gostando muito daqui, fui bem recepcionado, graças a Deus, e fazendo muitas amizades e trabalhando bastante também. Mas o interior assim, né mesmo? O interior tá demandando bastante trabalho da polícia. Pois é, eu acho que com a vida dos penitenciários e tudo mais, alguns lugares por ser rota de tráfico, etc, acho que contribui muito com o aumento da criminalidade. Isso diversifica os crimes, né? Infelizmente. Bom, tem bastante pergunta aqui pra você, mas eu queria começar com uma pergunta específica. O que você fazia antes de ser delegado? Bom, tive períodos, né? Eu já advoguei, já fiquei períodos parados, só estudando. É, basicamente isso. O de advoguei porque realmente precisa, né? É um dos requisitos do concurso, dois anos de atividade jurídica, né? Fiz pós-graduação, etc, etc. E é basicamente isso. Vou fazer outras perguntas aqui que o pessoal mandou agora. Você foi aprovado no concurso de 2018, né, doutor? Sim, isso, 2018. O Gabriel, ele perguntou quais as técnicas de estudo que você utilizou pra esse concurso de delegado? Bom, na verdade, assim, eu aprendi errando bastante, usei técnicas erradas, estudei o que não precisava. Você ficou quanto tempo estudando, doutor? Três anos. Três anos? Três anos de quando eu comecei até o final do concurso. Só pra delegado? Só pra delegado. Você fazia o concurso de delegado em todo o país? Você só prestou São Paulo? Fiz em alguns estados. Fiz no Rio, em Maceió, Rio Grande do Sul, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul. Mas fez bastante concurso. Aí em São Paulo você passou, que é um dos mais concorridos em São Paulo, né? Pois é, se não me engano tinha 26 mil inscritos, mas também tem bastante vagas, né? Tem bastante. Porque é interessante aqui em São Paulo, é isso. Muita concorrência, porém, bastante vaga também. Aí você se dedicou três anos especificamente pra delegado. Sim, sim. E você já sonhava em ser policial? Como que veio essa vontade? Como? Sempre, sempre, sempre. Mas desde criança eu queria ser policial, assistia filme, brincava de bandido e mocinho. Você queria ser? E quando eu entrei na faculdade já entrei com essa convicção já e tudo mais. demorei um pouco por algumas fortunas da vida, etc, etc. Mas graças a Deus consegui. Mas aí quando você estava estudando esses três anos, você estava conciliando com a advocacia ou você ficou exclusivamente estudando pro concurso? Exclusivamente pro concurso. E sua família te ajudava? Sim, graças a Deus eu tive essa oportunidade. Meus pais me ajudavam, mas eu era bem cobrado também. É, porque aumenta uma certa cobrança quando você não trabalha, acho que a cobrança fica muito maior, né? Qualquer saída à noite era cobrada veementemente. Mas você renunciou assim muito? Tipo, tem aquelas pessoas que quase nem tem vida social pra estudar. Você chegou nesse limite ou não? Você sabia balancear a sua vida? Na minha modesta opinião, talvez vocês não gostem de escutar isso, mas pra mim não existe essa coisa de mesclar. Ah, eu tenho que ter uma vida social. Não. Quanto você está prestando concurso público, você não tem vida social. É, você estuda exclusivamente pra isso, os três períodos se puder e... Quem não pode aí tem que se dedicar muito mais. Aí que não tem vida, né? Quem trabalha e estuda... Não, justamente. Aí acabou os finais de semana, feriados, etc. E eu cheguei num limiar da minha vida que eu precisava tomar um jeito, né? E eu fiquei três anos estudando três períodos e até 11 da noite, domingos, feriados, eu saía pouquíssimo. Você estudava quantas horas por dia, doutor? Mais ou menos, você sabe? Natália, eu não sei dizer quantas horas, porque eu nunca... É, meu sistema... a minha métrica não era essa. Eu lia por dia 100 páginas do livro. Um, às vezes, menos, às vezes um pouquinho mais, mas a média era sempre 100 páginas. Com horas eu nunca me importei, não. Mas a qualidade do estudo... É, até porque, Nat, eu acho que as pessoas podem se enganar com essa coisa de horas, né? Tá querendo provar alguma coisa pra alguém, né? Ah, eu estudo 12 horas por dia e não sei o que. Eu sentado lá, às vezes, ficou quatro ou três. E tem gente que cai nessa pressão, né? Ah, eu só estudo tantas horas por dia, fulano estudava tanto, eu não vou passar. Exatamente. E fica comparando, né? Não tem ideia. Na minha opinião, isso não é a melhor opção, mas vai aí de cada um, né? Da opção de cada um. Mas aí você falou livro. Você não fez cursinho? Você comprou livros? Quais livros comprou? Qual que era o seu material? Eu fiz cursinho e o que eu achei muito errado é que eu pulava de livro em livro. Acumulador de material? Justamente. Isso, aí eu comecei a perceber que essa não era uma técnica muito inteligente. E aí eu optei, comprei... Já tinha feito alguns cursos com videoaula e tudo mais. Achei que tomava muito tempo. A videoaula? A videoaula. A videoaula pra mim, uma vez, é necessária. Com algumas exceções. Português, racinológico... Para mim, racinológico, informática também. Eu tinha que ver videoaula. Aí já é uma coisa um pouco diferente. Mas dentro das matérias jurídicas, uma vez ali, tá bom demais. Pega seu material, faz uns resumos legais. E um livro. Se for estudar por livro, escolhe um livro. Hoje em dia, tem muitos PDFs. Muitos PDFs, cursos... Eu adoro, particularmente adoro do ciclos L3, as FUCs. Esse eu não conhecia. Esse você fez, esse cursinho? Sim. Você compra as tais as FUCs. E são só os PDFs, são vitalícios. Eles vão renovando. De todas as matérias pra delegado? E mais ainda, né? Tem de todas as matérias pra todos os concursos. Legal. Inclusive, Medicina Legal, Criminologia, que cai pra nós, né? E eu, a partir da segunda fase, só estudei por esse material. Eu garanto que PDFs, hoje em dia, é a melhor forma de estudar pra concurso. No dia a dia, obviamente, a gente vai precisar abrir um livro, pegar algumas teses mais elaboradas. Você fala no seu dia a dia como delegado aqui? Sim, no dia a dia. Tem que ter embasamento, né? Pra tudo que você faz. Aí, as coisas vão ficando um pouco mais complexas, né, Nath? Mas pra concurso público, lei seca, jurisprudência e PDFs, os materiais PDFs da preferência, né? E pra terceira fase, que é a fase oral, que é a mais temida. Como que você estudou? É. Inclusive, era a mais temida por mim também. Que tinha muito receio, muita coisa, achava que aquilo era um terrorismo, né? E realmente é. Ah, delegado, né? Eu imagino. Porque o pessoal, assim, o investigador, o Matheus que veio aqui, o Juliano, eles falaram que foi um pouco mais tranquilo, assim. Agora, pro delegado, eu acho que é mais pesado a prova oral, né? Porque você tem que ter um certo nível de conhecimento muito elevado, né? É, tudo, talvez seja tudo um pouco mais formal, né? E só que, assim, eu fiz alguns cursos. De Renata Taguida, eu não lembro o nome, acho que é isso. E nós íamos lá, fazíamos as bancas simuladas. Eu comprei alguns cursos que eu recebia as questões todos os dias. E resolvia todas, porque elas se repetem muito. Ah, na prova oral se repete um pouquinho. Porque é muita pergunta, né, Nath? Muita pergunta, muitas pessoas fazendo a prova. E isso aí, pra mim, foi fundamental. E chegando no dia da prova, graças a Deus, assim, correu tudo bem. Não tive problemas, caiu água na mesa. Não aconteceu nada, graças a Deus. É, eu acho que pra delegado, o estudo pra delegado, você acaba tendo que investir, né, em custos. Não tem como. Não tem como. É diferente, por exemplo, às vezes... Por exemplo, meu agente policial, eu estudei por conta, comprei um ou dois negocinhos, mas o nível não é tão alto, né? Você pensa. A gente policial é todo nível médio, né? Agora você chega lá e todo mundo fez direito. Na faculdade, né, pro delegado. Todo mundo ali já tem um certo nível, né? Que parado, né? E hoje em dia, Nath, tá todo mundo muito afiado, né? Hoje o concurso público tá numa disputa sanguinária, né? Eu acho que qualquer concurso hoje é concorrido, né? Sim. Principalmente pela fase que o país atravessa, né? Ter uma estabilidade hoje é fundamental, assim, pra quem pensa... Olha, tem... Aí vai de gosto, mas eu sempre preferi estabilidade. Então vamos lá, agora vou fazer mais perguntas. Quantos delegados têm uma delegacia e como é a escala? Não é... Isso aí dá uma variada de delegacia pra delegacia. Aqui eu trabalho, nós somos em três. O titular, a delegada do primeiro DP, e eu que sou o delegado do município. Mas aí existem delegacias com um delegado, com dois, mas aqui, no caso, são três. E mais quatro que é a da Delegacia da Defesa da Mulher, né? Ah, sim, sim. Então, como é no mesmo prédio, são quatro delegados no mesmo prédio. Aí eu vou puxar até o gancho, que a Mariana perguntou se tem muitas mulheres delegadas. Eu ainda não trouxe nenhuma mulher pra ser entrevistada aqui. Ela perguntou sobre se tem muitas mulheres delegadas. Eu acho que a tendência nos últimos anos de concurso pra polícia tá aumentando, né? Graças a Deus que existe essa diversidade. Eu acho que em 2018, minha turma foi desaprovada, tinha, inclusive, das cinco primeiras colocadas, duas primeiras colocadas, se não me engano, três eram mulheres. Então, eu acho que a tendência é aumentar muito. Ainda é pouco, né? Inclusive, trabalho com uma excepcional, sabe tudo. Doutora Raquel. Verdade. Só que assim, por exemplo, já na minha turma de agente policial, tinham 18 homens e eu era a única mulher. E teve outra turma, acho que se eu não me engano, em Piracicaba, que também só tinha uma mulher. Então, assim, ainda é mais masculina a polícia. Não tem como negar, né? Sim, eu acho que talvez ainda... As mulheres não estão tão interessadas ainda. Tão interessadas. Só que os outros concursos chamem mais a atenção e tudo mais. É, do que o meio policial. A tendência é crescer. É. Qual a sua opinião sobre o trabalho dos agentes de polícia? Não vale falar mal, hein? Eu sou agente de polícia. Olha, eu vou ser bem sincero. Eu... Os agentes que eu conheço fazem trabalho de tira. E fazem um excepcional trabalho, inclusive. A dona Nath aqui... Não vai falar mal de mim no meu canal, né, gente? Pô, pelo amor de Deus. Gosto de dormir bastante no plantão, mas... Gente, eu vou fazer um B.O. lá, tá? Tá inventando a história. Tá brincando. A gente já puxou muito plantão junto, que não deu pra dormir nada. Varamos a noite, inclusive... Eu sou pé frio pra plantão. É, pé frio mesmo. Não pode fazer plantão com ele, não. Tô brincando, doutor. O Tiago perguntou se o delegado manda em toda a delegacia aqui, se é o delegado que faz a gestão das pessoas na delegacia. Vamos lá dividir essa pergunta em duas. Sim, é o delegado que faz a gestão de pessoas e essa é a parte mais difícil da profissão. Garanto pra vocês que se algum dia vocês entrarem, vocês vão perceber a mesma coisa. Graças a Deus, aqui onde eu trabalho, não tem muito problema com isso. Mas eu conheço colegas que estão sofrendo bastante com esse tipo de picuinhas, etc, etc, etc. Um quer fazer o serviço porque acha que é do outro. Mas, sim, é a parte mais difícil. Quanto ao mandar, é uma palavra muito forte. Porque não adianta você mandar e a pessoa não querer cumprir. É, ainda mais tipo assim, se fosse servidor público, né? Justamente. Então, eu acho assim... Tem que ser líder, né? Líder. É, talvez essa seja a expressão mais correta. Você tem que ser líder, você tem que entender as pessoas, você tem que saber o quanto essa pessoa rende em determinada situação. E tentar entender. Porque, assim, o respeito tem que ser mútuo. E o dela, por você, que teoricamente é superior e herarca, ela tem que entender que você merece que seja cumprida tal ordem, né? Entre aspas. Não vira bagunça também, né? Se não vira... Agora, mandar, eu prefiro pedir. É. Pedir com respeito. Tem delegado, assim, igual o Dr. Thiago, delegado aqui que a gente trabalha, tipo, você quer trabalhar pra eles? Porque os caras correm junto com você, né? Então, se a equipe tá alinhada... Se a equipe tá alinhada, assim, e eu digo... É um conselho que eu dou pra vocês. Não fiquem sentados na sua cadeira, em berço esplêndido, no arzinho condicionado, se algum dia vocês tiverem a sorte de entrar nessa profissão. Então, metam a mão na massa, corram com os tiros, corram com os agentes, corram com os escrivãs, corram junto. Porque isso vai dar credibilidade, vai dar mais confiança pra eles trabalharem. E, queira ou não, isso é uma atribuição sua. É uma atribuição sua, já. Todos os delegados deveriam ser assim. Mas, infelizmente, alguns não são. Aí a equipe sofre. Aí a equipe sofre, muitas vezes não sabe o que fazer, não tem confiança. Não tem o respaldo do delegado. Não tem o respaldo do delegado. É complicado. Faz essa falta de confiança no delegado, é complicado mesmo. Tem mais pergunta aqui. O Pedro perguntou quais os requisitos pra ser delegado no Estado de São Paulo. Aqui no Estado de São Paulo, ser bacharel, obviamente, em Direito. E ter dois anos de atividade jurídica, que podem ser cumpridas em atividades como advocacia, serve pós-graduação também. Um ano. A pós-graduação conta um ano, né? Conta um ano. Atividade policial também, tanto que tem escrivão, investigador que acabou virando delegado. Atividade policial só da Polícia Civil, né? Só da Polícia Civil, né? Polícia Militar, não. Mas, para não sei se eu ouvi falar que eles iam ver, né? Talvez umas modificações para o policial militar contar alguma coisa. Não, que é certo, né? É, porque atividade policial é do mesmo jeito, né? Com certeza. E não precisa ter OAB, né? Só ser bacharel. Fez o Direito. Não precisa necessariamente ter OAB, porque aí você pode fazer um ano em pós-graduação, um ano de mestrado. E atividade de conciliação também, né? A conciliação também conta. Aí tem que ser dois anos. Aí você tem que comprovar essa atividade jurídica na posse? Sim, é na posse. No dia que você for entregar os documentos lá, entre outros aí, não só esses dados que comprovem os seus dois anos, né? É um momento lá. São certidões no caso de quem advoga, né? Bom, aqui sempre que você é policial, você falou que já sempre quis. E como está sendo essa experiência de ser um delegado? Maravilhosa, maravilhosa. Eu, é suga. Suga a energia. Trabalha bastante. Trabalha bastante. Os plantões são pesados. Mas, assim, é muito gratificante. Quando você consegue rachar um crime, quando você vê que você ajuda efetivamente as pessoas. Ainda que não seja reconhecido. Ainda que nós apanhemos muito da sociedade, da mídia. É, isso mesmo. Mas. Às vezes eu falo assim, nossa, cara, a gente faz aquele trampo, prende o cara. Aí, tipo, a gente que mora em cidade pequena, né? No outro dia você cruza com o cara na rua. Você fala, não acredito, né? Você fala, pô, estou enxugando o gelo. Você dorme com a sua consciência tranquila, mas dá aquele negócio, né, doutor? Você fala, putz, cara. Tanto trabalho, mas enfim, mas a nossa parte não cumprindo, né? É, a nossa parte. Vamos lá, tem mais, peraí. Quanto tempo você preparou pro concurso? Você falou três anos, já tentou vários. Quantas horas também você falou aí que não contava muito. O Robson perguntou quanto tempo, depois que foi escolhida a banca lá do Unesp, saiu o edital do concurso? Porque, assim, já foi e saiu a banca agora pra esse e nada do concurso. A galera tá meio apreensiva. O seu demorou? Demorou. O meu demorou. Não sei explicar o certo. Eu lembro que a prova ia ser em junho, se eu não me engano. O edital saiu em 2017, na verdade. A prova foi em junho de 2018. Ia ser em junho de 2018. Acabou sendo em agosto porque teve uma greve de caminhoneiros. Mas o meu foi meio atípico. Ele demorou bastante. Normalmente, os concursos gerais são três meses, né? Dois a três meses. Depois que saiu o edital. Você fala, mas quando saiu a escolha da Unesp, você lembra, você sabe, esse dado? Pra sair a prova, não. Eu também não lembro, porque eu nem sei quando que... Vai ter que pesquisar, Robson, aí que a gente não sabe. Faz bastante tempo. O Luiz perguntou como surgiu essa vontade. Você falou que sempre quis, né, doutor? Você sempre gostou, né? Sempre gostei. E o Diego perguntou essa dúvida. Na verdade, a gente estava falando até agora há pouco. Como que um delegado se torna um piloto de helicóptero? Nath, como eu te disse, eu só sei de uma coisa. Eu nunca fui atrás disso. Nunca me interessei muito por isso. Mas eu sei que apenas delegados podem pilotar o Pelicano lá e tudo mais. Mas não sei informar isso. Não tenho nada. Eu já conheci um delegado piloto de helicóptero quando a gente foi retirar as armas na Cadepol. Só que também não acabei não perguntando também pra ele nada sobre. Ele falou pra mim, agora eu só trabalho no ar. Que ele era piloto. Não trabalho, mas aí no chão. Aí ele falou que era só delegado que pilotava. Então a gente não tem muita informação sobre isso. Mas eu sei que não é uma trajetória fácil não, viu? Não deve ser mesmo, né? É bem complexo. Não deve ser mesmo. Bom, pessoal. Doutor, você tem algum recado aí pra passar pro pessoal que tá estudando pra Polícia Civil? Aqui no meu canal é mais o pessoal que tá estudando aí pra escrivão, investigador. E tem o sonho de fazer isso como escada, né? Pra ser delegado. Você tem algum conselho aí pra essa galera que tá querendo entrar na Polícia Civil? Gente, não caiam nessa de conciliar, como eu já disse. Estudem, estudem, estudem muito. Leiam muito a Lei Seca, principalmente na primeira fase. Não esqueçam da jurisprudência. Aí pra delegado de jurisprudência, né doutor? É verdade. O nosso assim não é mais a Lei Seca. É doutrina. Mas pra quem se interessa. Lei Seca mais assim no direito. Sim. Quem se interessa pra delegado aí tem que... Pra delegado. Principalmente na prova oral cai muita jurisprudência. Eles não perdoam, não. E não esqueçam da Lei Seca. Não esqueçam da Lei Seca. Porque eu mesmo não gostava. Sofri muito por isso. Tive que aprender a gostar. E se dediquem. Se dediquem mesmo. Se caírem em algum concurso, levanta. Porque é normal. Eu acho que é muito difícil alguém falar pra você. Ah, passei no primeiro concurso. E se passou, você já ficou com o pé atrás. Ou o cara tá mentindo, é psicopata, alguma coisa assim. É, o concurso de delegado é bem difícil mesmo, né doutor? É, é a concorrente. Você mesmo, né? Tentou vários outros lugares. Não foi de primeira, né doutor? Pois é, pois é. Até consegui esse distintivo vermelhinho. Não sei se vocês já viram. O único distintivo que é diferente é do delegado. Ele é vermelho, né? Muita gente sonha aí com esse vermelhinho, né? E eu desejo toda boa sorte aí pra quem tem esse sonho. E eu garanto, né? É gratificante. E digo mais. Não se enganem com o salário que tá no edital. Todo mundo fica preocupado com isso. Ah, é porque ganha pouco, não sei o que. Tem muita gratificação, etc. Seu salário vai dar um up. Então, antes de quem é de São Paulo, principalmente. Ah, vou prestar em outro estado porque ganha mais? Faça umas contas. Delegado ganha, né doutor? Ganha gratificações, etc. Por pegar plantão, etc, etc. Coisas que... Eu falo isso mais pra quem é do estado de São Paulo, né? Porque eu acho que, na minha opinião, não compensa sair do estado de São Paulo pra ir em outro com essa intenção de ganhar mais. Você vai acabar ganhando quase igual e vai estar morando longe da sua família, etc, etc. Essa parte de morar longe da família é complicada. Mas você cai num lugar que você é delegado sozinho. Pega um monte de plantão. Às vezes você nem consegue vir visitar a sua família com tanta frequência, né doutor? E no nosso estado, nós sabemos que estamos pisando, né? Ir pra outro estado, não conhece bem a geografia da coisa. E tem outros problemas aí. Mas eu peço que reflitam sobre isso. Porque é bom. Aqui em São Paulo é bom. Nós temos uma estrutura muito boa. Realmente, o salário. Pra delegado, em todos os estados, pra mim, o delegado deveria ganhar muito mais. Não só o delegado, mas como o escrivão, a gente, o tira. Porque o trabalho suga e nós trabalhamos muito. Quem acha que vai entrar na polícia e vai ficar coçando, vai ter problemas. Mas é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado da entrevista com o doutor Thiago. Vou deixar o Instagram dele aqui na descrição do vídeo. Sigam ele lá. O doutor é super acessível, né doutor? Precisando de qualquer dúvida aí, estamos aí pra esclarecer. Obrigada, pessoal. Até ano que vem. Até as próximas entrevistas.